As vezes mesmo sem notar Deixo uma lágrima rolar Sinto um vazio imenso aqui em mim E penso em desistir Começa o dia e não sei Quais as batalhas que enfrentarei Ao me levantar faço uma oração E com fé eu clamo a Ti, meu Senhor Eu sei que estás comigo Vês toda a minha dor Só Tu conheces bem a fundo Os segredos que guardei E mesmo assim me amas Sondas o meu interior Quando não tenho mais pra onde ir A Ti eu vou Nesse difícil caminhar Tu prometeste perto estar E não permites que me venham provas Que eu não possa suportar Mesmo no vale da provação Tu me conduzes sempre pela mão Eu creio naquela promessa fiel Que o Espírito irás me enviar Eu sei que estás comigo Vês toda a minha dor Só Tu conheces bem a fundo Os segredos que guardei E mesmo assim me amas Sondas o meu interior Quando não tenho mais pra onde ir A Ti eu vou Mesmo que sejam como montanhas Os desafios que eu tenha que enfrentar Eu só quero seguir Confiar e pedir Que Tu venhas dar-me força, Senhor Eu sei que estás comigo Vês toda a minha dor Só Tu conheces bem a fundo Os segredos que guardei E mesmo assim me amas E mesmo assim me amas Sondas o meu interior Quando não tenho mais pra onde ir A Ti eu vou A Ti eu vou A Ti eu vou